Deus, Tu és nosso Pai, és o poder e a luz Dai força àquele que está em provação Dai-nos àquele que busca a verdade, ó meu Pai No coração do homem ponde compaixão Traz a paz àquele que sofreu Permite o repouso a quem adoeceu A quem errou, dá em luz e o perdão Dai o Pai ao órfão, eleva todos nós A Ti, Senhor, de toda bondade Estende Teus braços sobre nós Nos traga Tua paz, Senhor O raio do Teu amor pode afastar o mar E trazer a esperança para todos nós Dá Deus o que beber na fonte do amor Lágrimas, dor e sofrimento cessarão Um só coração, um sentimento então Irá ter voz num grito de louvor e gratidão Dá-nos fé, dá-nos a razão E sobre a montanha nós Te esperaremos Ó poder, bondade e perfeição Que sejamos simples, aqui sejamos um Em Ti, Senhor, de toda bondade Estende Teus braços Estende Teus braços sobre nós Nos traga Tua paz, Senhor O raio do Teu amor pode afastar o mal E trazer a esperança para todos nós Senhor, Senhor, de toda bondade Estende Teus braços Estende Teus braços sobre nós Nos traga Tua paz, Senhor O raio do Teu amor pode afastar o mal E trazer a esperança, Senhor Estende Teus braços sobre nós Estende Teus braços sobre nós O raio do Teu amor 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 O raio do Teu amor